Hey everybody! Essa é a segunda parte do vídeo sobre costumes natalinos nos Estados Unidos. Se você não viu o vídeo parte 1, eu vou deixar o link aqui pra vocês acessarem, ok? É muito comum também vermos nas casas americanas as stockings, que são aquelas meias grandes, gigantes, que penduram nas portas ou nas paredes de casa pra poder colocar mini presentes. É comum colocar também nas lareiras, onde o Papai Noel vai chegar e colocar os presentes, né? Esses presentinhos que são colocados nas meias são chamados de stocking stuffers, que é, traduzindo literalmente, encher as meias, estufar as meias. Então, eles são feitos pra poder realmente encher. Então, são presentes pequenininhos, doces, balas, coisas em miniaturas pra poder colocar em grande quantidade e encher. Já no dia 25, enfim, o Natal é comemorado. Diferente de nós brasileiros, que comemoramos o Natal dia 24 e dia 25, os americanos não fazem comemoração na véspera. Não há ceia de Natal no dia 24. Então, eles reúnem, trocam presentes, comemoram, fazem refeição juntos apenas no dia 25 de dezembro. Tem famílias que se encontram pra poder almoçar junto no dia 25, ou jantam juntos nesse dia 25, ou até mesmo passam o café da manhã juntos. Então, não há uma regra exata pra isso. Mas eles tentam se reunir pra fazer uma refeição em família. E já que há troca de presentes, quais são os presentes mais comuns? Indesparada é comida. Sim, comida é um presente muito comum que norte-americanos trocam nessa época. Eles não têm muito costume de cozinhar, de fazer refeições em casa, todas as refeições do dia, certinho. Igual nós, brasileiros, temos uma tradição maior. Então, pra eles é algo muito especial quando eles param, vão pra cozinha, preparam algo de comer. Já que é algo tão especial, eles gostam de presentear pessoas que gostam com essa comida que fizeram. Tenho certeza que você já viu algum filme que uma família vai visitar outra e chega com um tabuleiro na mão. Pois é, então isso é algo muito comum e muito especial pra eles. Outro presente que eles gostam muito de dar nessa época são os gift cards. Que são aqueles cartões específicos de alguma loja que tem um valor pré-determinado que a pessoa pode ir lá gastar. Há opções também de cartões pré-pagos que a gente consegue gastar em lojas online e até mesmo aplicativos. Aqui no Brasil a gente tem mesmo o hábito é de dar dinheiro de presente. Existem os gift cards, mas não é tão usual como nos Estados Unidos. Ah, e o amigo oculto que tanto gostamos no Natal. Em inglês falamos Secret Santa. Mas amigo oculto não é algo muito comum nos Estados Unidos. As famílias, os amigos não costumam trocar presentes dessa maneira. Nós aqui no Brasil fazemos amigo oculto até com desconhecidos, né? A gente pega ônibus com a pessoa três vezes e já monta grupo de amigo oculto. Gostou do vídeo? Gostou das informações? Compartilhe com seus amigos e siga os próximos porque a gente vai continuar conversando mais um pouquinho sobre Natal, ok? Follow me. Do you speak English by Bruna Rav Topolos. See you there, bye! E aí E aí E aí E aí